Olá pessoal, então hoje vamos continuar a falar do Advent of Code, o Advent of Code é aquela espécie de competição que todo dia eles lançam um novo exercício para você resolver, você resolve na linguagem que quiser, da forma que você quiser, usando o paradigma que quiser, então eu estou resolvendo os exercícios até o dia 10 pelo menos, resolvi todos eles em Erlang, uma linguagem de programação funcional e concorrente, a linguagem que é usada pelo WhatsApp e por várias outras empresas, então vamos dar uma olhada aqui na descrição, então esse aqui é o site, o site é assim em formato escuro, hoje eu estou usando uma extensão do Chrome chamada Just Read, que eu gostei porque ele me permite dar um zoom maior, fica mais legível. Então o nome do exercício do dia de hoje se chama Syntax Scoring, pontuação de sintaxe. Então a história que a gente está vendo aqui, para quem não lembra, é do Papai Noel descendo no submarino para fazer alguma coisa que eu não lembro o que é. E aqui ele está falando, olha, você você pede ao submarino para determinar a melhor rota, mas aí deu erro de sintaxe no subsistema, então ele fala, explica um monte de coisas, aí ele diz que esse sistema que ele está usando, ele tem várias linhas chamadas Chunks. É, eu gosto sempre de olhar aqui, então olha, está aqui ó, esse aqui é um Chunk, esse aqui é outro Chunk, esse aqui é outro Chunk, cada uma dessas linhas é um Chunk. E o que é que tem nessas linhas? Abre colchete, abre parênteses, abre chave e abre o sinal de menor, né, então ele usa o sinal de menor para abrir e maior para fechar. Coisa que para quem faz as coisas na computação sabe que isso aqui é bastante utilizado, né? Por exemplo, em Erlang mesmo, o parênteses abre, quando você quer colocar, listar os argumentos, você abre com parênteses, fecha com parênteses. Quando você quer fazer uma lista, você abre com colchete, fecha com colchete. Quando você quer colocar uma tupla, abre com chave, fecha com chave, e o sinal de menor e maior é usado para, se bem que só o duplo, né? Duplo assim, que é usado no Erlang para binários. Então, o que ele está dizendo é que você vai dar uma olhada nessas linhas aqui, então, sempre a mesma coisa, isso aqui, eu, o que é que eu faço? Eu deixo essa descrição, eu copiei e colei exatamente o que está ali para esse arquivo, e eu faço, na minha solução, eu fiz um parsezinho, que simplesmente ele, o que é que faz o parse mesmo? É, aqui ficou meio misturado, porque uma coisa é o parse da entrada para ele gerar a estrutura que eu vou utilizar. Outra coisa é esse parse aqui, que, na verdade, o problema é um pouco de parsing mesmo, de analisar o texto e verificar algumas coisas. Então, primeira coisa, ele dá duas definições. Então, ele fala assim, ó, algumas dessas linhas estão incompletas. O que é que significa uma linha ser incompleta? Então, vamos, a minha caneta está aqui. Então, por exemplo, se eu tenho, abre parênteses, abre colchete, abre chave, fecha colchete, abre o sinal de maior, isso aqui é uma linha incompleta. Por quê? Ele abriu, ó, tem esse aqui, esse aqui e esse aqui, ele abriu, mas não fechou. Mas tem os casos também das linhas corrompidas. Então, por exemplo, abre parênteses, abre colchete, abre chave, abre o sinal de menor. Não, esse é o menor. Fecha com sinal de menor, ok. Fecha com a chave, ok. Fecha o parênteses. Ah, aí não dá. Ele estava esperando fechar um colchete. Apareceu um fechamento de parênteses. Não pode. Então, esse tipo de linha aqui é uma linha incompleta e este tipo de linha aqui é uma linha corrompida. Então, essa é a ideia aqui do... Você tem que saber essas duas definições aqui. O que é uma linha incompleta e o que é uma linha corrompida. Como sempre nos exercícios do Advent of Code, você tem duas partes. Na primeira parte, você vai fazer um parsing disso aqui e vai ignorar. Na primeira parte, ele diz aqui, ó. Ignore as linhas incompletas. Simplesmente, opa. Simplesmente deixa pra lá. É incompleta, ignora. Mas, para as linhas corrompidas, sempre que uma linha for corrompida... Então, por exemplo, nesse caso aqui de linha corrompida, qual foi o caractere que me deixou claro que estava corrompido? Foi o fecha parênteses. E nesse caso aqui, por exemplo, pegar um caso bem simples. Abri o parênteses, abri o colchete, fechei com a chave. Quem me indicou que essa linha está corrompida foi a chave. Então, isso é importante. Eu posso ter corrupção. É interessante. Eu posso ter corrupção por causa do parênteses, por causa do colchete, por causa da chave ou por causa do sinal de maior. Então, o que ele me diz aqui é simplesmente assim. Olha, eu estava esperando esse aqui. É interessante. Ele até fala aqui o que estava esperando, mas o que é importante é qual ele achou. Qual foi o caractere que disse assim? Está corrompido. Não tem mais o que fazer. Então, sempre que você encontrar um caractere que fecha de forma incorreta, pronto. Você já pode dizer. Está corrompido. Para de fazer mais coisas. Se for um string com mil caracteres e o terceiro já for corrompido, você não precisa olhar os outros 997. E aí ele faz uma brincadeira aqui, não sei o quê. Você não sabia que os checadores sintaxes têm concursos para ver quem consegue o maior score ou erro de sintaxe? Isso aqui é uma historinha boba que ele está contando, mas apenas para dizer o seguinte. Olha, se o caractere que deixou claro que você tem uma linha corrompida for um parênteses, três pontos. Se for um colchete, cinquenta e sete. Se for uma chave, mil cento e noventa e sete. E se for um sinal de maior, dois mil e quinhentos e trinta e sete. Então, qual é a ideia da resolução desse problema? Você varre todos esses aqui. Cada uma linha dessas ou vai ser incompleta, aí você não faz nada, ou vai ser corrompida. E uma vez que seja corrompida, você sabe qual foi o caractere que corrompeu essa linha. Depois que você olha lá, por exemplo, nesse exemplo acima, duas vezes aconteceu de ele encontrar um parênteses fechando e que corrompeu a linha. Uma vez foi um colchete e a outra vez foi um... Ah, não. Uma vez foi um fecha-chave e uma vez foi o maior. Então, duas vezes parênteses. O parênteses vale três pontos. Duas vezes três, seis. Mais cinquenta e sete, mais mil e sete noventa e sete. Mais dois mil... Vinte e cinco mil e cento e sete sete. Total de vinte e seis mil e trezentos e noventa e sete pontos. E esse é o objetivo desse problema. Então, deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo aqui rodar. Esse aqui é esse aqui que eu queria, não consegui achar. Mas, ó, para rodar o meu programa, eu vou pegar isso aqui, copiar, colo aqui no terminal. Vinte e seis mil e trezentos e noventa e sete. Que é exatamente... Ah, cadê o resultado? É, não. É que ficou aqui. É, mas apareceu aqui. Vinte e seis mil e trezentos e noventa e sete. Com a entrada que o advent of code me dá, que é essa entrada aqui com noventa e quatro linhas e muito mais caracteres, ele calculou a soma de todas as linhas corrompidas. Quer dizer, eu nem sei quais são as linhas corrompidas ou não, que caracteres. Eu só rodei no primeiro, deu certo, aí eu rodei no... Não, desculpa. É esse aqui, é trinta e seis mil... Trzentos e sete quatro mil e trezentos e oitenta e nove para o input.txt, que é a entrada que o advent of code me dá. Ok. Então, como é que eu resolvi esse problema em Erlang? Então, essa parte um foi mais fácil. Aqui, a parte um. Em primeiro lugar, eu fiz um parsing dos... Eu fiz uma análise dos dados, do arquivo. Eu transformei numa lista onde cada lista é somente um string. Não. Eu transformei... Cada linha da lista é somente um string. E a gente sabe também que em Erlang, um string é uma lista. Então, ficou sendo uma lista de listas. Então, é isso. Esse código aqui não está muito eficiente, porque tem aqui o parseLine e o parseLine de novo. Duas vezes apareceu o parseLine. Mas eu achei importante para não ter que fazer outra coisa aqui. Porque à medida que eu fui fazendo esse parseLine... Cadê o parseLine aqui? O parseLine, ele diz... Se eu receber uma lista vazia, retorne os caracteres abertos. Porque para eu identificar que eu estou fechando com o caractere errado, eu tenho que saber qual é o que eu estou abrindo. E eu posso abrir um parênteses, abrir outro parênteses, abrir um colchete, abrir uma chave, abrir um sinal de menor para só saber que quando aparecer um fecha parênteses está errado. Então, foi isso que eu fiz aqui. Se a lista já está vazia, simplesmente e foi inteiro... Ah, ainda teve mais isso. Esse código não está bonito, certo? Deixa eu mostrar aqui ele. Então, olha. Aqui eu estou dizendo, se eu encontro um parênteses fechando... Ah, não. É mais aqui, primeiro. Se eu encontro um parênteses fechando e eu tinha acabado de abrir um parênteses, beleza, tudo bem. Vida que segue. Se eu encontro um colchete fechando e eu tinha acabado de fechar um colchete, mesma coisa. Beleza, vida que segue. Continua. Mas se não é nenhuma dessas situações aqui, essas situações são as situações boas. Ah, se eu encontro um parênteses aberto, eu simplesmente digo, opa, coloco aqui. Então, esse segundo argumento do parseLine, ele simplesmente vai guardando os que estão abrindo. E esse aqui vai tirando disso aqui. Então, isso aqui é meio que fosse... Eu acho que é uma pilha, né? É, é uma pilha. Mas eu não quis fazer como pilha, eu fiz como lista mesmo. Vou colocando na cabeça da fila, da lista, vou tirando da cabeça da lista. É uma pilha ou é uma lista? Ou é uma fila? Não lembro. Mas, enfim, pesquisem. Fila, lista, e fiquem sabendo que em Erlang tem esse módulo, DECUI. Eu vi já gente falando em outros anos. Que é um... Ué? Não, não é DECUI, não. É QI mesmo? Em Erlang? É FIFU QIUS. QIUS. Então, FIFU é First In, First Out. E... LIFU Last In, First Out. Então, eu simplesmente fiz sem usar nenhuma estrutura especial. Somente vou colocando, vou tirando, vou colocando, vou tirando. Se por acaso ele chegar aqui, é porque eu tentei tirar um parênteses. Quer dizer, eu cheguei no parênteses fechando sem que eu tivesse acabado de colocar um parênteses abrindo. Então, temos um problema. E aí, o que é que eu retorno? O número 3. Porque um parênteses fechando... Um parênteses no lugar errado fechando me dá um valor de 3. Um coxete no lugar errado fechando me dá um valor de 57. E assim por diante. Então, quando chega aqui, o parseline... Olha a confusão. O parseline chama o parseline Shark e chama o parseline de volta. Provavelmente, fizeram soluções mais bonitas se você entrar lá no Erlang Forums. Mas, uma vez que eu tenho o resultado disso aqui, que pode ser um... Quando eu chego aqui, ele retorna. Tem duas possibilidades dessa função retornar. Isso aqui, realmente, para uma linguagem tipada, isso aqui, provavelmente, não seria... Não é, não. Mas tem possibilidade, sim. Porque ou essa função, ou ela retorna um número inteiro, ou ela retorna a lista dos caracteres que estão abertos. E aí, pronto. Retorna aqui. Aqui na função parte 1, eu vejo... Cadê o parte 1 aqui? O resultado disso aqui vai ser um monte de... De coisas que vão ser ou... Ou o... Uma lista com caracteres, ou... Um número. Não é isso? Ainda tenho que calcular o score. Ah, não. Eu estou olhando o parte 2. Não, está certo. É esse aqui. O parseLine, ele sempre vai retornar ou um número, ou uma lista. Se for uma lista, não vai vir para cá. A lista que ele vai gerar aqui, através desse listComprehension, não vai permitir que a lista entre aqui. Só vai permitir se for o integer. Pronto. Eu vou ter uma lista de números inteiros. Somo todos os valores. que eles tenham a minha resposta. Essa foi a solução da parte 1. Na parte 2, aí, esse softwarezinho aqui que eu estou usando, ele não vai... Pelo jeito, ele não vai me deixar ver a parte 2 direito. Deixa eu ver se ele... É porque a parte 2 começa aqui. Opa, cliquei no errado aqui. É, ele não me deixa ver a parte 2. Então, eu vou ter que ver a parte 2 usando o AOC Lite, que eu já tinha aqui. Será que ele vai deixar ver? Já deixou. Então, na parte 2, o que é que ele vai fazer? É o chato que o AOC Lite não quebra as linhas direitinho. Na parte 2 é o contrário. Na parte 1, você descartou as linhas incompletas. Aqui, você vai descartar as linhas corrompidas. Então, você já sabe como achar uma linha corrompida. Beleza. Agora, você vai olhar para as linhas incompletas. Só que as linhas incompletas não vai ter aquela moleza que você tinha antes. Ah, já encontrei um caractere, já disse que é incompleta. Não. Você vai ter que varrer, vai ter que olhar todos os caracteres da lista. E lá no final, você vai saber. Opa, eu consegui. Eu abri esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, eu abri um parênteses, dois colchetes, três... É melhor mostrar com um desenho, né? Então, se eu tenho uma linha incompleta, por exemplo, eu vou colocar isso aqui. Abri um parênteses, abri um colchete, abri uma chave, aí eu fecho, fecho o colchete, fecho a chave. Então, não vou fechar essa chave ainda, não. Vou abrir novamente um colchete, abri uma chave, abri um maior, abri um maior. Pronto. Então, vejam. Esse fechou com esse, esse fechou com esse, mas esse, 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 esse e esse estão incompletos. Então, o que o seu programa deve fazer é pegar tudo isso aqui e vai gerar para mim uma lista contendo os que não estão fechados, sabendo que não estão corrompidos. Isso aqui. Cada um desses caracteres aqui tem uma pontuação específica. Ele fala aqui, olha. que é um, dois, três e quatro. O que parece mais simples, né? Esse aqui vale um, esse aqui vale dois, esse aqui vale três, esse aqui vale quatro. Mas não é somando tudo que dá certo, não. Para calcular o score, ele diz assim, olha, comece com zero, para cada caractere, multiplique o score por cinco e aumente pelos pontos que você tem. Então, por exemplo, nesse caso aqui seria começar com zero. Aí depois seria um mais cinco vezes zero, que é seis. Depois vai ser dois mais cinco vezes seis, que é trinta e dois. Depois vai ser três mais cinco vezes trinta e dois, que eu não sei quanto é. cento e cinquenta, cento e sessenta e três. Depois vai ser quatro mais, mais cinco vezes cento e sessenta e três, que vai ser um valor x qualquer aqui. E depois vai ser quatro mais cinco vezes esse valor x, pronto. Isso aqui é o score. Então, calcular esse score é bem trivial. aqui, olha, eu fiz uma função usando list foldLeft. Simplesmente começa zero. Eu tenho os pontos de cada um dos caracteres. Vejam, eu estou olhando, na verdade, os caracteres de abertura. Eu não olho para os caracteres de fechamento, apesar dele, na descrição, falar dos caracteres de fechamento. Mas eu sei que só está faltando fechar porque eu abri. Então, eu olho para os caracteres de abertura. E aí eu faço o foldLeft é perfeito para isso. Começa com zero, aí eu tenho um acumulador, zero é o acumulador, então começa cinco vezes zero mais a pontuação do primeiro. E aqui nesse line vai ter, que na verdade não é a linha completa, é um pedaço da linha. Na verdade, são os caracteres da linha que abriram, mas não fecharam. Para cada um deles, e aí a gente usa a vantagem que a gente tem no Erlang de uma lista, um string em Erlang, que na verdade é uma lista, vocês podem ver aqui, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista aqui, uma string, parênteses, colchete, abre chave. Eu digo que isso aqui é uma string. aí eu faço o pattern matching de string, não, de lista. Digo, olha, head, tail é igual a string. Quem é head? Quarenta. Opa, como assim quarenta? Quarenta, na verdade, é o carácter que representa... Opa, a pergunta era igual, igual. Quarenta, na verdade, é o carácter que representa o abre parênteses. Ah, e se eu pegar, por exemplo, a cabeça da lista, que vai ser o carácter, o abre colchete. Isso aqui é igual a abre colchete. colchete. Então, eu consigo, com isso, fazer facilmente essa soma. E, o que mais? É, e na parte dois, ele tem uma coisa adicional também aqui, que é o seguinte. Ok, você vai ter cada linha dessas, cada linha da sua entrada, em primeiro lugar, você descarta as corruptas. Aí você pega as incompletas. a gente acabou de ver como calcular o score de cada linha incompleta. Nesse exemplo aqui, eu vou ter quantas linhas incompletas? Ah, não, é aqui. Eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco linhas incompletas. É isso? Eu acho que é isso. Aí eu calculo o score dessas cinco linhas incompletas. Olha, essa aqui, é essa pontuação toda aqui. Essa aqui, e isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que é diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, eu pegava o score de todas as linhas e somava. Aqui não. Eu pego o score de todas as linhas, coloco numa lista, ordeno e pego o elemento do meio dessa lista. E a gente sabe, ele garante aqui, que a quantidade de scores de linhas incompletas vai ser sempre ímpar. Então, é muito fácil pegar o elemento do meio. Nesse caso aqui, quando eu ordeno isso aqui, eu vou dar 294, 5566, 288, 995, 1 milhão, e blá blá blá. Então, esse aqui é o número do meio. É isso que ele retorna. Como foi que eu fiz isso? Muito simples. Eu criei uma função, get middle score. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu calculei o... É que agora eu tenho o score parse line. porque o que o parse line vai me retornar aqui... Veja, isso foi interessante. Eu usei a mesma função parse line. Claro, eu tive que mudar um pouquinho. Mas depois que eu vi que era semelhante, eu adaptei a função parse line para ela valer tanto para a parte 1 quanto para a parte 2. Na parte 1, para a parte 1 bastava ela retornar um inteiro. Para a parte 2, ela retornava os caracteres que abriram, mas não fecharam. aí eu pego para cada uma dessas linhas cheias de caracteres, isso é, para cada uma das linhas onde eu não tenho inteiro, onde eu tenho uma lista, eu calculo o score. Calcular o score a gente já viu como é. Aí eu vou ter uma lista com vários números. Como é que eu pego nessa lista o middle score, o valor que está na metade dessa lista? Ordeno a lista, isso é importante, a primeira vez que eu rodei eu esqueci de ordenar, e aí eu coloquei aqui o, porque quando você está no advento você coloca o número e ele diz, opa, está errado, você não acertou. Então, primeiro ordena, depois que você ordena você usa o lists o enésimo, né? O enésimo, ele é meio que trata uma lista como se fosse um array. É super ineficiente se você for fazer isso muitas vezes, mas no caso bobo como esse aqui, tranquilo. se você tiver, por exemplo, um milhão de elementos numa lista e você quiser o penúltimo, ele vai lá passar por todos eles, é diferente de um array que é mais eficiente para pegar um elemento específico. Mas, enfim, foi o que eu fiz, eu usei essa função lists enésimo e disse, olha, pega o tamanho da lista, divide por dois, soma mais um, vai dar exatamente no meio. Em Erlang eles fazem do jeito certo, eles começam a contar de um, pronto, resolvido, consegui um middle score e está feito aqui, ele calculou esse número, eu coloquei aqui para o advent of code, ele disse que estava certo, resolvido. eu fiz uma observação, então esse código, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, eu fiz até uma observação que eu não sei até que ponto é justo, mas eu fiz uma observação no código dizendo assim, ah, porque eu gosto de escrever, o que foi que eu aprendi? Hoje eu não aprendi nada de novo. mas isso não é exatamente verdade, é no sentido que não teve uma função que eu diga, usei essa função aqui que eu nunca tinha usado, não, eu usei, estou vendo aqui, list sum, eu usei, deixa eu continuar a mostrar aqui, eu usei list sum, eu já tinha usado outras vezes, usei list comprehension com a condicional, isso é muito legal do list comprehension, você pode usar aqui o de onde vem e também o acondicional, usei aqui de novo list comprehension, usei list, eu não tinha usado list enésimo, mas já tinha usado list sort, mas não tem nada de especial list enésimo, usei list fold de novo, fold left, usei isso aqui, eu acho que eu já tinha usado em outros casos de usar o dólar e o caractere para indicar o caractere exato, e é isso, foi um bom dia, pelo menos assim, teve aquela satisfação de, opa, fiz de forma relativamente rápida o exercício de hoje, se bem que eu levei 26 minutos para explicar, mas é para quem, somente eu sugiro quem realmente quer fazer, assiste só o comecinho, começa a fazer, depois volta, ver a minha solução, ou simplesmente vai na descrição, mas enfim, para quem chegou até aqui já sabe como foi que eu resolvi, até a próxima pessoal e um grande abraço e acompanhe as minhas mídias, o LXR em Foco, Fronteiras de Engenharia de Software, estou lá no Twitter também, até mais. o LXR em Foco,